Olá, crianças! Acabamos de brincar com o jogo Stop, que eu aprendi com a professora Márcia, lá na Esporte Federal, para o Anel Camilo Soares. Um abraço para ela. Muito obrigado, Márcia. Sobre utilização do dicionário. Vocês brincaram no jogo da seguinte maneira. Tinha que procurar a palavra, que eu falava, no caso, indutor, depois rapina e depois enaltecer. As duplas, né? Vocês vão organizar as duplas aqui. As duplas tinham que procurar essas palavras. A primeira dupla que encontrasse, gritaria Stop. Nenhuma outra dupla poderia gritar Stop mais naquela rodada. Vocês todos encontrariam a palavra. Depois que todo mundo encontrar, a gente discutiria o significado dessa palavra, resumiria e colocaria no caderno. Certo? A única regra a respeitar é, além de ter que procurar a palavra direitinho na dupla, a única regra tinha que respeitar, se uma dupla dissesse Stop, as outras duplas não poderiam dizer Stop mais. Beleza? Todos aqui ganharam. Por quê? Porque todos aprenderam a utilizar o dicionário. Na verdade, não aprenderam a utilizar. Aprenderam a utilizar de uma maneira diferente, de uma brincadeira. Eu tenho certeza que nos anos anteriores, vocês já sabiam um pouco sobre o alfabeto, também a gente já deve ter tido o guardado condicionário também. Ok? Então, na semana que vem, teremos mais rodadas do jogo Stop. Tchauzinho!